Olha essas duas granadas de mão aqui, ó Da Segunda Guerra Mundial Aqui tá o explosivo Vinha por esse cabo E acionava por aqui, né, ô combatente? É isso? Acionava por aqui Tem um... Tira, desrosquei isso aqui, puxa, não é isso? E aí joga, ela vai explodir Essa daqui já é o abacaxizinho, ó Só que ela não aciona da mesma forma da outra Ela aciona pelo pino Tirou o pino, tem que lançar, né? Porque logo na sequência de alguns segundos Se não me engano é 7 ou 8 segundos Ela vai explodir Desse aqui também achei interessante Parece moderna, mas ela é da Segunda Guerra Mundial, é isso? Sim, sim E o pino tá aqui embaixo, ó Diferente das outras granadas de hoje Puxa por aqui E essa daqui, mais interessante ainda Você acabou de me falar que é de morteiro? Isso Mas que morteiro é esse? Desse tamanho Eu nunca vi uma... Uma munição dessa daqui de morteiro desse tamanho Você tem certeza, combatente, que é de morteiro? Sim, senhor E pior que tá escrito mesmo, garnada de morteiro Italiano Italiano, olha só Olha, sinceramente eu nunca tinha visto É bem interessante Mais um detalhe dessa daqui Essa daqui, o que que é? É estilhaço? Será que é... Deve ser, né? Ou é de gás Deve ser de estilhaço Mais uma vez aqui então Utilizado pela Segunda Guerra Mundial Tchau 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 Tchau